Eu quero que você entregar a mão e desqueça algo. Entrega a mão. Aero, um lenço, um lenço, de que cor? Abre o rei, muito bem. Em inglês? Aero. Ah, muito bem. Good. E aí, para o rei? O rei? O rei? O rei? O rei, o rei, o rei. Ah, tentamos. Vamos ver que não há nada mais, tá? Não há nada mais. E vamos fazer que sim, o rei, o rei, o rei. Vem, o lenço dentro, tá? E agora a conta de três. Um, dois, três. Ah! É incrível que você pode ver aqui. Ah, 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 ah! Então, a ah, 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 ah! A da conta do um, ah, 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 ah! Ah! Abre a Cata 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 Abre a Cata